Música 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 Que parceria essa daqui? Os achadores estão fazendo aqui na minha rua Música 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 Que que tem? Nos baile de rua Que que tem? Nos baile de rua Só grau, só muda Só rave, só bunda, só beque bunda Só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda Só bunda, então, pras novinha é brau Pros pé rock é ruga, só grau Só bunda, só grau, só bunda, então Pras novinha é brau, pros pé rock é ruga Vai, vou te perguntar quem é o pai dos malote Vou te perguntar quem é o pai dos malote Tô fraco, tô forte, tô fraco, tô forte Desce novinha no ferro do camarote Sobe novinha no ferro do camarote Desce novinha no ferro do camarote Sobe novinha no ferro do camarote Desce novinha no ferro do camarote Avis do foguê tão chegando, hoje a chuca tá no toque Deixa ela jogar pro alto, porque mulher também pode Tá desiru, hangangou em cima do cisaltão do mal É vrum, vrum, vrum Chamando no galho É vrum, vrum, vrum Chamando no galho Vrum, vrum, vrou, chamando no grau, é vrum, vrum, vrou, chamando no grau Mais um dia, Steve, mais um dia Mais um dia que eu perco os rachadores de vista Em 30 anos, em 30 anos eu não consigo pegar esses rachadores, mais um dia, Steve Música